Integrantes do IAT, Instituto Água e Terra e a Polícia Ambiental, que no sudoeste tem sede em Marmeleiro, se reuniram para renovar o convênio de cooperação na fiscalização de crimes ambientais na região. É uma parceria para ampliar esse trabalho de fiscalização, onde escolhe-se uma área, digamos uma cidade, e a equipe do IAT vai em busca de algumas denúncias, enquanto a Polícia Ambiental vai em outras. Ou seja, a gente vai estar ampliando o atendimento às denúncias recebidas do público em geral. Os entes governamentais constataram um aumento das irregularidades aqui na região. O que a gente tem visto aqui no nosso escritório é que tem tido um aumento das denúncias em relação a desmatamento e também aterramento de nascentes. Justamente, eu acredito que por causa da pandemia, o pessoal acha que não está tendo fiscalização. Então, eu gostaria de deixar bem claro que a fiscalização continua. E é muito importante que o público denuncie, ligue aqui no IAT e faça a denúncia para que a gente consiga proceder à fiscalização de maneira eficiente. Flávia chama a atenção. Crime ambiental traz diversas consequências para os infratores. Em relação ao aterramento de nascentes e mesmo derrubada de mata em área de preservação permanente, a multa varia de acordo com a extensão do dano e o infrator, além da multa administrativa, que seria a multa aplicada pelo IAT, ele também pode ser processado civilmente e penalmente, de acordo com o tipo de infração. E, além disso, também ele tem que fazer a recuperação da área no mesmo local onde teve a infração. O convênio entre o IAT e a Polícia Ambiental aumenta a capacidade de trabalho. Hoje, toda a denúncia está sendo verificada e todos os responsáveis estão sendo autuados, além de ter a área embargada até que o dano seja recuperado. E também tem todos os processos de outras esferas administrativas, ou seja, o Ministério Público também é muito atuante, a Polícia, e dependendo do tipo de infração, chega até as esferas federais. Então, é importante ressaltar que, às vezes, uma pequena infração que a pessoa acha que a multa é baixa e, por isso, não tem medo, digamos assim, de cometer essa infração, vai acabar gerando outros problemas para ela, além da multa, né? Porque você pode chegar até numa penalidade máxima, que pode ser até de detenção, que varia de acordo com o tipo de crime cometido.